Porque realmente, as consequências são inimagináveis, mas as possibilidades são quase infinitas, cara. Imagina se o seu cérebro estivesse agora conectado à internet, por exemplo, e você conseguisse se comunicar, né, sem usar a mão, você conseguisse digitar mentalmente, só fecha o olho aqui rapidão e você consulta o Google. Cara, imagina como é que ia ser isso, que loucura, você, ah, não vou ter que aprender mais nada? Porra, realmente, né, eu não consigo nem especular as consequências disso, mas isso vai acontecer eventualmente, já está acontecendo, não nesse grau que eu estou falando, né. Antes, quando a gente começou, a gente, ciência, né, começou a explorar essa possibilidade, o que o pessoal fazia? Os pesquisadores, um pesquisador notório nessa área, não é o único, é um brasileiro, Miguel Nicolelli, vocês devem ter ouvido falar já, ele é atualmente professor lá da Universidade de Duque, e ele é uma das grandes referências nessa área, eles colocavam um chip no cérebro do macaco, e o macaco aprendeu, aí eles rodavam um algoritmo que o agredito aprendeu, quando o macaco fazia assim, ele via qual era o padrão, quando fazia assim, via qual era o padrão, o computador aprendeu e começou a controlar um braço mecânico junto, foi o primeiro passo, assim, mais ou menos. O macaco fazia uma coisa, o braço mecânico fazia também. Inclusive, a distância, o macaco tava aqui mexendo num joystick, tinha um braço mecânico, acho que era no Japão, fazendo o mesmo movimento, com a atividade elétrica do macaco nos Estados Unidos. Aí o próximo passo, cara, e esse é um dos dados que mais explodiu minha cabeça, velho. Eu lembro quando esse professor, esse pesquisador falou num congresso que eu fui, eu fiquei assim, O que? O que eles fizeram? O macaco controlava um braço virtual, mesma ideia, pega a atividade elétrica das áreas do cérebro e controla um braço virtual. Numa tela de computador. É, só que nesse caso, o macaco via o braço. Então, ele mexia, inicialmente, quando ele mexia o braço, o braço digital mexia junto. Só que, eventualmente, o cérebro do animal, já sabe o que eu falava, eventualmente, como o cérebro do animal tava vendo o que tava acontecendo, ele começou a conseguir controlar o braço digital independente do braço normal dele. Meu Deus. O animal ganhou um braço, tipo, ele conseguia mexer, ele tava aqui coçando, sei lá, e mexendo o braço digital, fazendo a tarefa, falar que ele tinha que fazer. Nossa senhora. Então, assim, daí eu lembro que eu vi esse dado, eu fiquei assim, cara, primeira coisa que eu me perguntei, quantos braços o cérebro consegue incorporar, velho? Será que é ilimitado? É, tipo, quantos braços o macaco vai conseguir controlar, independentemente? Meu Deus. E aí, nesse caso, por que que isso aconteceu? Porque ele tinha, eu tô chegando nisso porque você falou de sentir, né? Vou chegar aí. Ele tinha o retorno sensorial, nesse caso visual, do que tava acontecendo. E isso permitiu o cérebro dele aprender a controlar aquele braço digital. O cérebro dele, ele tem informações do braço real vindo, ele não precisa olhar meu braço pra eu saber onde ele tá. E ele conseguia ver onde tava o braço digital, então eu conseguia controlar todos independentemente, porque eu sabia onde tava todo mundo. E em quanto tempo foi esse aprendizado? Foi na hora ali? Cara, não me lembro. Eu teria que olhar o trabalho, mas foi... O que eu me lembro é mais sábado do que você imagina. É uma parada... Tipo, foi na mesma tarde? Não, não, acho que foi mais, foi mais. Ah, tá, foi mais. É, foi mais. Todo dia eu botava ali na frente do braço? Cara, foi um aprendizado como qualquer outro na vida. Aprendizado o motor, qualquer outro na vida, até parece, né? Ah, eu aprendi hoje a controlar um braço virtual. Um braço que não existe. É, e o macaco aprendeu. Então, assim, o cérebro dele meio que falou, ah, beleza, então eu consigo controlar aquele braço ali, mas eu posso usar outro circuito pra controlar esse aqui. Ele incorporou um braço que não existe no animal. O animal continuou usando os braços, três braços, né? Nossa senhora. E aí, ou seja, a graça desse trabalho foi mostrar que a importância de você ter um retorno visual, né? Porque na hora que eu mando um comando pro meu braço, pra eu mexer o braço, o meu braço ao mesmo tempo manda várias informações sensoriais pro meu cérebro. E isso é fundamental pra eu conseguir controlar meu corpo. A todo momento que eu tô mexendo meu corpo, meu cérebro sabe onde tá meu corpo. Tanto que na hora que eu tento fazer um movimento e não sai do jeito que eu esperava, meu cérebro sabe. Por exemplo, você tá andando. Tô gerando um movimento de andar. Se eu tropeço, a informação sensorial que chega no meu cérebro diz assim, opa, não aconteceu o que era pra ter acontecido. Tem um pé que não foi pra onde devia ir. E aí você gera aquele ajuste pra não cair, né? Fala, corrija isso. Isso, rapidinho, né? Então, a informação sensorial que vem do corpo é fundamental pra você controlar o corpo. E esse é um estágio importante que está agora essa área de pesquisa. Porque a gente já até consegue, tem uns vídeos muito maneiros. Jogar aí no Google, Brain Machine, Arm Controlling. Você vai ver, o pessoal pega pacientes que tiveram, tem algum implante no cérebro por algum motivo. Tiveram que abrir o crânio. E eles fazem o implante, tem lá o implante. E mostrando lá, o indivíduo consegue controlar um braço digital, um braço mecânico. O cérebro aprende a mexer, igual foi no macaco. Só que o problema é que aquele braço mecânico ou digital, ele não está dando informação de tato, né? E isso é a informação mais importante pra controlar movimento. Então, aí você fechar o loop, né? A gente quer pegar a atividade do cérebro e controlar o braço. E a gente quer que o braço gere informações que voltem pro cérebro, pro meu cérebro saber onde o braço está, sem você ter que olhar pra ele. E o grupo desse professor, Miguel Nicoleles, eu lembro que ele publicou um trabalho que fazia isso, os princípios disso, lá em 2003, esse trabalho. Um animal controlava um braço digital, só que dessa vez, eles colocaram um fiozinho chegando na área sensorial do cérebro do animal. De modo que toda vez que ele encostava num alvo, dava um estimulinho, um estímulo. E o animal sentia como se estivesse sentindo o toque digital, sabe? Mas, assim, é uma coisa muito rudimentar ainda, porque... O que eu vi era um documentário, não sei onde que eu vi, se foi na Netflix, não sei onde que era. Eles estavam tentando fazer o... O cara já usava um braço mecânico normalmente, que eles botaram um chip embaixo do braço, e eles ligavam com um fiozinho que tinha um imã. E aí ele usava o braço mecânico. Ele já usava normalmente pra fazer as coisas da vida dele. Só que eles estavam tentando fazer a mão mecânica, sentir se alguma coisa era fofa ou dura. E aí eles estavam... Eu lembro deles fazendo o teste, eles botaram uma pedra, né? Ele botava um fone de ouvido, uma venda, aí tinha um negócio na frente dele, e ele botava o braço mecânico pro outro lado, né? Os caras vinham lá com uma pedra, uma madeira. Aí botavam lá e pediam pra ele apertar, né? Aperta. Tá sentindo alguma coisa? Não. Depois botaram uma esponja. Tá sentindo alguma coisa? Não. Aí depois eles ligaram o sistema de sensores, que eles estavam desenvolvendo, e o cara conseguiu sentir se algo era duro ou fofo. Eu não sei onde é que eu vi isso. Massa. Eu tô lembrando de um trabalho que saiu na New England of Medicine, que é uma das maiores revistas científicas da área médica. A maior até do mundo. E assim, aí... Eu acho que eu sei qual é esse trabalho. A comunicação do braço mecânico com o cérebro da pessoa não é diretamente com o cérebro, é com o nervo. Isso. Exatamente. Então, porque assim, as informações motoras chegam no corpo por meio de nervos, né? Como se fossem fios. Vou falar isso aqui pra caso quem estiver ouvindo não souber, né? Os comandos que vêm do cérebro chegam no corpo, no coração, no braço, por meio dos nervos, que são fios. Informação sensorial também volta por essas estradas, por esses fios, né? E aí eu posso conectar o braço mecânico diretamente com esses fios. E aí eu pego o comando motor que tá vendo dali, né? Do fiozinho ali, controlo o braço mecânico. E a informação sensorial também chega em algum nervo. Ainda é muito rudimentar. Funciona. Eu me lembro até de um paciente que eles estavam escrevendo nesse trabalho que ele conseguia fazer uns movimentos bem legais. Não é igual, né? Não é igual a gente mexer na sua mão. Mas assim, é funcional. A pessoa consegue pegar as coisas, é um negócio mais lento. E a capacidade de sentir é muito menor que a nossa, pô. A minha, nossa mão, se eu tocar um negocinho no seu mindinho, você sente. Pô, tô um negocinho no meu mindinho. Que loucura. E assim, e essa informação, cara, que vem do corpo, as pessoas não dão muita importância pra ela. As pessoas falam muito de visão. Visão é super importante. Mas do ponto de vista de gerar movimento, a informação que vem do corpo é a mais importante. Se você anestesiar a pontinha do dedo, eu mostro isso na aula, na graduação, um trabalho, um vídeo lá mostrando, eles anestesiando a pontinha do dedo de uma voluntária, só a ponta, a pele, e pede pra ela acender um fósforo. Cara, não consegue. Porque não tá sentindo a pontinha do dedo, assim, a sua capacidade de controlar movimentos, especialmente esses hábeis, né? Abrir um potinho, acender um fósforo. Fica muito debilitado. Porque você não tem uma informação, não é nem um problema motor. É um problema sensorial. E é uma merda. Então, assim, a gente tá nesse estágio de fechar o loop, né? A gente pega uma atividade, transforma num comando motor, tá razoável, assim, controla razoável. Agora a gente tá explorando maneiras de trazer informação sensorial de volta pra pessoa sentir o braço mecânico. E. 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 Tchau.